E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, estou trazendo mais um vídeo Fortnite Se você puder apoiar eu aqui na loja, vou apoiar o criador, minha tag é Coyotespe, você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então hoje eu vou ajudar você a liberar o estilo da cor branca dessa skin da bola preta que se chama bola branca Então o desafio ego, você vai ter que fazer todos os desafios pique-esconde, acabar ele para você poder liberar esse estilo Aí você vem aqui no Alterar Ego, o desafio desse passo de batalha que é você eliminar um oponente usando o traje bola preta Então é bem fácil você fazer esse desafio, você cair em uma partida e eliminar um oponente usando aquele traje Eu vou cair aqui em uma partida de tumulto que é mais fácil fazer esse desafio e mostrar para você como desbloquear o estilo da bola branca Vou mostrar, se puder, se inscreva aí no canal, dá aquela força para a gente, apoia a gente na loja também que ajuda bastante Então vou caindo aqui no parque agradável, para ver se não vai fazer uma eliminação rápida para vocês verem como desbloquear o estilo da bola preta Estou caindo aqui nessa casa, que eu adoro cair aqui Vamos caindo aqui nessa casa, vou catar umas armas aqui Eu vou tentar eliminar alguém para vocês verem como é bem simples fazer esse desafio Cara chato aqui Vamos ver se não dá conta de matar o cara ali Vou roubar uma killzinha aqui também, ajuda a gente a fazer Ah, o cara matou Opa, quase não morre ainda Muito bom, muita habilidade Beleza Acabamos morrendo, porque nós jogamos bem Bom moçada, esse vídeo mesmo é só para vocês verem como que faz para desbloquear o estilo da bola preta Que é a bola branca Eu achei bem mais da hora que a preta, não sei se vocês gostaram Se vocês gostaram desse estilo, escrevam aí nos comentários, beleza? E tomara que tenha ajudado vocês aí